Olá, o repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer tem agenda em Brasília. Vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Daniela Almeida tem mais informações ao vivo. Olá, Daniela, bom dia. Olá, Carla, bom dia a todos. Neste momento, o presidente da República Interino, Michel Temer, coordena a primeira reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. Entre os ministros presentes estão o da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, e o da Fazenda, Henrique Meirelles. Os ministros, além do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, discutem as novas medidas que devem ser anunciadas nos próximos dias. De acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, após esta reunião, alguns ministros vão conversar com a imprensa. E essa entrevista coletiva vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Hoje, também aqui em Brasília, alguns ministros vão conceder entrevistas coletivas. Às 11h30, está prevista a fala do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na sede do Ministério da Fazenda. E às 14h30, o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, também vai conversar com a imprensa. A TV NBR vai transmitir as duas entrevistas ao vivo. Carla. Obrigada pelas informações, Daniela. Bem, e ontem, ao fazer o primeiro pronunciamento com o presidente interino, Michel Temer defendeu o diálogo entre sociedade, governo e parlamento. Ele disse ser urgente a pacificação do Brasil para a retomada do crescimento. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. O novo governo reduziu o número de ministérios, de 32 para 23. Para isso, foram unificadas pastas, um ministério foi extinto e outros perderam o status. Confira agora os ministérios que foram mantidos e quem está à frente deles. O Ministério da Fazenda agora vai assumir também as ações da Previdência Social. O ministro é o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Natural de Anápolis, Goiás, o executivo começou a carreira no Banco Boston e chegou à presidência mundial da instituição. Ficou no comando do Banco Central de 2003 a 2011. Já o Ministério do Planejamento tem à frente Romero Jucá, que é senador por Roraima desde 1995. Foi governador do Estado entre 1988 e 1990. Jucá foi ministro da Previdência Social em 2005, durante o governo do ex-presidente Lula. Quem assume a Casa Civil é Eliseu Padilha, natural da cidade de Canela, Rio Grande do Sul. Padilha é formado em Direito e foi eleito três vezes deputado federal. Ele também foi ministro dos transportes de Fernando Henrique Cardoso e ministro da Secretaria de Aviação Civil de Dilma Rousseff. Gedel Vieira Lima é o novo ministro da Secretaria de Governo. Ele já foi vice-presidente da Caixa Econômica e deputado federal eleito cinco vezes consecutivas. Foi ministro da Integração Nacional do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O novo ministro da Saúde é Ricardo Barros. Ele iniciou sua carreira política como prefeito da cidade de Maringá em 1988. Deputado federal pelo Estado do Paraná desde 1995, com cinco mandatos consecutivos, foi líder dos governos FHC e Lula no Congresso Nacional. Blairo Maggi assume o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Senador pelo Estado de Mato Grosso, Maggi é agrônomo e empresário. Foi governador do Estado de Mato Grosso em três ocasiões. O novo ministro do Meio Ambiente é Sarney Filho. Natural de São Luís, no Maranhão, é atualmente deputado federal pelo Estado. Sarney Filho já foi ministro do Meio Ambiente no governo Fernando Henrique Cardoso. Já no Ministério das Cidades, assume Bruno Araújo, deputado federal que está no terceiro mandato. Araújo é advogado pela Faculdade de Direito do Recife. Assume o Ministério da Defesa o consultor empresarial e político Raul Jungmann. Atualmente, ele exerce o mandato de deputado federal por Pernambuco. Henrique Eduardo Alves volta a comandar o Ministério do Turismo. Ele foi o titular da pasta no governo Dilma, de abril de 2015 a março de 2016. O novo ministro do Trabalho é Ronaldo Nogueira, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. É formado em Administração de Empresas e especialista em Gestão Pública. Nogueira é pastor da Assembleia de Deus. O novo ministro do Esporte é Leonardo Pisciani, que está no quarto mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Nasceu em Nilópolis, Rio de Janeiro e é formado em Direito. A Controladoria Geral da União, CGU, dá lugar ao Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle. Quem vai comandar a pasta é o advogado Fabiano Augusto Martins Silveira, membro do Conselho Nacional de Justiça. Fabiano é doutora em Ciências Penais e consultor legislativo do Senado Federal. Marcos Pereira assume o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nascido em Linhares, no interior do Espírito Santo, é advogado e professor de Direito. Atualmente é presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro, o PRB. O novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional é o general gaúcho Sérgio S. Fallen, de Cruzalta, Rio Grande do Sul. Ele entrou no Exército em 1971. Desde dezembro de 2012, ocupava o cargo de chefe do Departamento Geral do Pessoal do Exército. O novo ministro da Integração Nacional é Hélder Barbalho. Natural de Belém, Hélder já foi vereador, deputado estadual e prefeito do município de Ananindeua, no Pará. Foi ministro da Pesca e dos Portos, no governo Dilma. No Ministério de Minas e Energia, assume o deputado federal de Pernambuco, Fernando Bezerra Filho. Ele é formado em Administração de Empresas. O novo ministro das Relações Exteriores é o senador José Serra. Com formação em Economia, Serra já foi prefeito de São Paulo e governador do Estado. Também foi ministro do Planejamento e da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso. E já se candidatou à presidência da República por duas vezes. O Ministério dos Transportes tem à frente Maurício Quintela, advogado e político de Maceió. Ele já se elegeu deputado federal quatro vezes pelo estado de Alagoas. Perderam o status de ministério a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o Banco Central e a Advocacia Geral da União. E nós ficamos por aqui e voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.